Fala folgados, aqui é o Falcão Mais e vamos jogar World of Warcraft, a Battle for Azeroth. No episódio passado nós matamos Goraktul e também matamos as bruxas e as pessoas que estavam praticamente sobre a magia das bruxas nesse lugar aqui do alto da Vigias. Tomamos esse lugar, né? Nosso agora. Então continuaremos nossa aventura prosseguindo aqui com as missões nesse lugar. Vamos falar então com a Lucília Capelo e com o Marechal Everardo... Everardo? Ribas. Vamos falar com ele primeiro. Um lastro estável. A armaria nos apresenta uma oportunidade fabulosa, Baladino. Recomendo aproveitá-la. Se esta batalha se estender, teremos grande dificuldade em reparar nossas armas e armaduras. Um ferreiro é valioso para qualquer esforço de guerra. E Balaster é um dos melhores. A armaria ficaria logo aqui perto. Sugiro que você resgate o Balaster antes que seja tarde. Encontres Angus Balaster na armaria de Corleyn. Na verdade a gente achou também no episódio passado um ferreiro, né? Ele está vivo, então nós vamos resgatá-lo hoje porque realmente um ferreiro cairia muito bem em uma guerra. Lucília Capelo vai nos dar armas proteadas. Pra que isso? Paladino tem mais um objetivo que deveríamos considerar. Metais preciosos. A mina Colinas Áridas não fica muito longe daqui. Ainda que os mineradores lá extraiam basicamente ferro, ocasionalmente também encontram prata entre os veios. Não estamos a par do estado atual da mina, mas é improvável que o Conventículo a tenha ignorado. Entretanto, seria válido enfrentar quaisquer perigos... Quaisquer perigos que lá aguardem para assim recuperar a prata necessária para enfrentá-las. Colete 10 pepitas de prata da mina Colina Árida. Tudo bem, então a gente vai fazer isso agora. Minha cara Lucília Capelo. Onde que fica essas duas missões que a gente precisa fazer? Uma fica aqui, um lastro. Vamos resgatar o cara primeiro, né? Lá é que ele morre. Vamos fazer isso agora. Depois nós entramos aí na mina para coletar alguns minerais. Ver o estado que está, se está tomado ou não. Estamos chegando aqui. Opa, tem alguém com uma missão aqui na árvore. Inquisidor, aqui. Beleza, pode falar. Saudações. Não precisa se esconder, cara. Olha só, está todo mundo aqui, ninguém está vindo me atacar. Enfim. Escavando retalhos. É um prazer ver você, paladino. Espero que você não se incomode, mas tomei a liberdade de fazer reconhecimento adiante e avaliar a situação da armaria. A boa notícia é que, aparentemente, ainda há armamentos recuperáveis na armaria. A notícia ruim, obviamente, é que o conventículo também está atrás deles. Armas adicionais seriam muito úteis à nossa causa. Recomendo levar tudo que conseguirmos carregar. Colete 10 salvados de qualidade da armaria de Corleyn. Nós iremos ganhar recursos de guerra. Beleza. Opa! Espera aí. Tem um grande baú aqui atrás. Olha só. Vamos pegar o baú. Antes de mais nada, né? Depois a gente salva o cara. Cadê o baú? Baú, baú, baú. Era para estar por aqui. Ahá! Olha só que belezinha. Não vai abrir? Experiência 17 mil. Caramba, olha só. Realmente, alguém está reclamando de lag aqui, ó. No chat. E está um lag do caramba mesmo. Que isso? Tá bom. Deixa eu pegar aqui os pergaminhos. Olha só. 168. Bom, por enquanto não está mostrando. Mas isso aqui é lag mesmo. Caramba! Eu não estou conseguindo fazer nada. Está falando que a gente está com 168 ms ainda. São milissegundos. Vamos ver aqui. Eu vou atacar essa... Essa criatura. Toma! Você vai me atacar enquanto eu estou com lag, sua maldita. Não está mostrando ainda. Será que está com algum problema com o servidor? Toma! Caramba, deve estar com muito. Deve estar com mais de mil. Só que não está mostrando ainda. Deixa eu me curar. Olha só. Que lentidão é essa? Não, não. Eu vou deslogar. Eu vou sair do jogo e voltar que daí a gente pega outro servidor. Bom, parece que voltou ao normal. Não tenho certeza agora. Vamos entrar aqui embaixo para ver se a gente acha esse cara. Olá, tem alguém por aqui. Se não voltar, tu vai se ver com o meu martelo. Calha a boca, eu sou um paladino e vim te ajudar, meu caro. Espera! Tu não é um deles. Pois é, seu animal. Coisa boa ver alguém que não tem aquele brilho trevoso nos olhos. Eu estava começando a achar que não tinha sobrado ninguém sem a maldição dessas bruxas desiramadas. Angus Balaster ao seu dispor. O que tu veio fazer? Um ferreiro ia ser uma baita ajuda na peleja contra o Conventículo. Não sei de que querências tu saiu, guri. Mas que querências? Como assim, cara? Que dialeta é esse? Mas quem é inimigo do Conventículo é meu amigo. Sem falar que fica mais fácil sair daqui com uma lâmina feita a tua para ajudar. É só dizer quando que a gente mete o pé no estrivo. Vamos! Anda logo! Não tem porquê! É só dizer por onde! Você encontrou ele. É bom sair rápido. O Conventículo cercou a gente. Opa! Espere! O que foi isso? Ah, sabia que não ia ser tão fácil assim? Venha, malditos! Eles estão aqui dentro! Tire todos daqui! Toma! Vocês vão morrer, todos vocês! O Paladino Flight, ela devia estar aqui junto com o ferreiro. Vocês não vão levá-lo de jeito nenhum. Toma! Deixa eu me curar rapidinho. Beleza! Toma! Você vai morrer. Era só isso? Esse que era o cerco? Você não pode fugir da morte! Já fugimos, minha cara. Ah, vai atazanar outro perebre imprestável de uma figa? Tua mãe pode apodrecer no bucho de uma moreia. Se já terminou, acho que é melhor irmos embora. Bato, tem razão. É só apontar o rumo. Eu vou acompanhar Balaster de volta ao alto do vigia. Encontro você logo em seguida. Tudo bem. Eu encontro vocês lá, então. Porque agora em diante eu só falarei assim. Excelente. Olha, achamos uma sucata. Zero de dez. Agora nós temos uma. Uma de dez. Porque é muito legal falar assim. Só que arrebenta com as nossas cordas vocais. E eu já estou com vontade de tossir. Mais que porcaria. Ai, carambas, né? Toma! Toma! Mais uma espadadinha. Excelente. Finalizo com o martelo. Uou, uou, uou. De onde você surgiu, meu caro? Ninguém me ataca para trás. Seu maldito. Já era. Poxa, simples assim. Mas rapidinho. Vamos pegar mais uma sucata. Excelente. Ainda está um pouquinho de lag, hein? Eu estou sentindo um lag de leve. Uh, está piorando. Uh, está piorando bastante. Caramba. O que está acontecendo com os servidores da Blizzard? Deixa eu me curar aqui. Vamos ver. Tem duas aqui. Filha da mãe. Toma! Você não é páreo para mim, minha cara. Então morra. Apesar que elas... Se foi. Elas estão tomadas, né? Elas não pensam. Por isso que está me atacando. Vamos lá. Três. Quatro. Tem mais duas ali. Opa, tem uma bruxa. Irmã Sangra Coração. E tem alguém ali. Guarda de Corlinho. Opa, vamos dar uma força aqui. Chega mais. Olha só. Eu fiquei até rouco. De ficar imitando a voz daquele cara lá, né? Olá, bruxa. Você não prepara para mim? Sou maldita. Atordoamento. Agora espadada. Caramba. Minha garganta está começando a coçar já. Para que isso força muito as cordas vocais. Toma. Toma. Está salvo, meu caro. Vai me ajudar agora? Sentindo as ideias partirem para a outra. Te devo minha vida continental. Beleza. Aproveita então e me ajuda porque eu estou com um lag do caramba. Realmente. Está um lag muito esquisito. Muito esquisito mesmo. Opa, tem mais aqui. Duas peças. Olha só. Com licença. Deixa eu pegar aqui. Vamos. Aparece a janela. Você não vai atacar ele não? Ah, você só ataca se eu ataco. Entendi agora. O esquema. Toma. Toma. Ainda não posso usar ele. Toma. Morram. Vou procurar. Martelada. Mais uma. Toma. Preciso de um alvo. Pou. Quem que está aqui junto comigo? Ah, uma aliança. Nível 119. Sacerdotisa. Fazendo missões também. Mais uma sucata. 9 de 10. Falta só mais uma. Opa, tem aqui uma ombreira. Que nós iremos coletar agora mesmo com esse lag todo maldito. Isso aqui não está falando para a gente, né? Aqui ainda está 159, 167 e tal. Eu estou assustado. Vamos lá. Terminamos as duas missões. Terminamos. Agora a gente tem que ir lá na pepita de prata. Vamos até aquela mina para ver se ela está tomada pelo conventículo, pelas bruxas malditas. Opa, tem um baú aqui. Um baú que dá pergaminho. Eu peguei aquele pergaminho que a gente... Eu estava tentando pegar o pergaminho naquele lag do caramba, né? Toma. Porra. Beleza. Deixa eu confirmar. Vamos ver. Nós temos... Quantos... Não, eu acho que eu não peguei o pergaminho daquele baú, hein? Ah, não. Peguei sim. Está aqui, ó. Vamos ver. Olha só. Oito. Nove. Dez. Não. Só nove mesmo. Poxa vida. Estava pronto para falar um dez. Entusiasmado, mas não. Eu tenho sorte com esses... Aliás, eu tenho azar com esses pergaminhos, né? Ah, estou vendo o baú por aqui. Vamos ver se esse baú vai ter cinco pergaminhos, hein? Quantos que eu preciso? Eu nem sei. Não, não preciso de tudo isso, não. Eu preciso de três só. Três pergaminhos, então. Vamos lá. Vamos chegar chegando aqui. Vou usar todas as minhas habilidades. Toma. Uhul. Toma, suas malditas. Ainda não está bom. Toma. Já estava sentindo as ideias partirem para outra. Te devo a minha vida. Estou salvando vários guardas aqui. Eles vão me ajudar. Deixa eu me curar aí com isso rapidinho. Com licença. Toma. Demônio. Como que é o nome? Farpado. Vamos ver o que tem nesse baú, por favor. Coisas boas. Opa, dois. Dois. Vamos ver se vai dar alguma coisa aqui. Pergaminho. Vamos lá. Dez. Onze. Uhul. Falta só mais um. Caramba, olha só quantas estrelas no minimapa. Não, pera lá. Vamos pegar essas estrelas também, porque elas também têm chance de dar pergaminhos. Uhul. Uma está bem aqui, ó. Tranquilamente. Olha só. Golem descontrolado. Você é uma estrela mesmo? Não é possível? É. É uma estrela mesmo. Olha só. Está com 128 mil de vida. Tem bastante vida, né, meu irmão? Poxa vida. Então toma. Toma. Tem um lobo me atacando aqui junto, mas não tem problema não. Deixa eu me curar. Saia daqui, porque o cara vai soltar lasers e raios. Cuidado, cuidado. Cuidado. Deixa eu matar esse lobo enquanto isso, né? Vem pra cá. Aê. Parou de soltar raio já? Parou. Olha só que tranquilidade que é o paladino, né? É muito fácil matar as criaturas. Não, atordoa ele, atordoa. Beleza. Não deixa eu soltar mais choque, não. Toma. Hum, que delícia. Farpa de azerita. Nenhum... Nenhum... É... Pergaminho. Tem mais um por aqui. Eu vi. Estava mais ou menos nessa direção aqui no minimapa. Vamos ver. Vamos ver mais algumas estrelas. Ah... Vamos ver como é o nome. Javali empanturrado. Caramba, empanturrado do quê, meu amigo? De comida? Imagino que sim, né? Olha, realmente empanturrado. Olha só o tamanho dele comparado com os outros. Com certeza ele comeu bastante para chegar nessa... Nessa altura. E peso. Toma. Toma. Eu nem vi a quantidade de vida que você tem, meu cara. Eu tenho que tomar cuidado com esses monstros de estrelas. Tem alguns que são perigosos, né? Lembra que lá que a gente viu na floresta... Ah... Que era de nível 120? Estava contando com uma estrela. Toma. Imagina se eu chego chegando aqui. Esse javali é de nível 120. Eu me ferro. Faro para o deserito. Tá bom. Deixou mais nada interessante para a gente. Eu preferia, na verdade, aí os pergaminhos. Nossa. Bom, vamos lá até a mina. Depois a gente entrega aí a missão. Ou a gente entrega agora no caminho. Não, não. Vamos até a mina primeiro. Chegamos aqui nas minas e eu já estou vendo uma missão para a gente. Parece que está aqui dentro dessa cabana a pessoa. As aranhas. Não é mesmo? Elas estão em toda parte. Sim, eu vi. Continental, hein? Maldição de oito patas. Alguma bruaca horrível libertou um enxame daquelas aranhas pavorosas na mina. Eu mal consegui escapar com vida, mas elas me cercaram. Você não pode nos abandonar aqui. Por favor, mate aquelas coisas. Mate 20 aranhas. Preza abílica na mina Colinas Áridas. Tudo embrulhadinho. Eu até consegui escapar da mina, mas alguns dos meus amigos não tiveram a mesma sorte. Vi quando as aranhas os embrulharam com teias. Eles vão acabar virando lanchinho. Foi horrível. Só que a minha única opção era correr. Você poderia ajudá-los? Destrua casulos contorcidos para resgatar oito mineradores das colinas áridas nas minas colidas áridas. Colidas não, colinas. Esta terra foi amaldiçoada. Opa, tem uma estrela lá fora também, mas eu acho que essa estrela é aquela que eu não consegui achar. Eu acho que ela está dentro da mina. A gente tem que matar várias. Opa. Pepita de prata. Ah, que beleza. Vamos quebrar então os casulos aqui. Como que a gente faz para entrar nessa mina? Porque isso me interessa. Porque tem uma estrela lá. Um monstro estrela que vai nos dar pergaminhos, quem sabe. Ou algum item. Pode ser item também. Tá, vamos pegar uma pepita aqui. Opa, tem umas aranhazinhas aqui. Pepita. Ufa, me da mãe. Vocês estão me atrapalhando. Detalhe que esse cara está me seguindo até agora. O guardião de Fly. Toda divina. Olha só que beleza. Caramba, muito obrigado por me seguir, meu cara. Eu agradeço a gente. Demora menos para matar os monstros, né? Uma pepita. Beleza. Opa, tem outra aqui. Isso é pepita ou é cocô de aranha? Não é pepita mesmo. Beleza. As aranhas deixam alguma coisa, será? Vamos confirmar. Não, só pernas. Aliás, muitas pernas. A gente pode pegar isso aqui também, mas não. Vamos juntar todas essas aranhas aqui. Chega mais, chega mais. Isso. Bom, muito bom, muito, muito bom. Pode vir todas. Beleza. Exatamente assim que eu queria. Uhul. Toma. Vocês vão morrer. Uma quase foi. Beleza. Toma. Não sei se não conseguem me matar. Não adianta. Não adianta me enraizar também que eu tenho a benção da liberdade. Como que é? A benção da liberdade. Está certo. Chutei o nome e deu certo. Deixa eu confirmar aqui. Vamos nos curar. Realmente é benção da liberdade. Olha só que legal. Eu chutei, porque como eu falei para vocês, eu era muito acostumado a jogar em inglês. Tá bom. Liberamos mais um. Será que tem chance de eu quebrar aqui e um deles estar mortos? Asfixiados? Talvez. Não sei. Vamos quebrar mais um aqui. 5 de 8. 6. Tem um ali embaixo. Vamos entrar aqui mesmo. Beleza. Mais 2 aqui. Quebra. Esse está bem no canto. Eu não consigo usar nenhuma habilidade nela. Então vai. Na espalada mesmo. Foi. Deu certo. Salvamos todos. Tá. Agora só falta matar as aranhas. Faltam 8 ainda. Mas eu não quero ficar matando de pouquinho em pouquinho não. Vamos cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Vamos chamar mais uma galera aqui. Você. Venha. Você. Vocês duas só. Poxa vida. Que triste. Tá bom. Toma. Você. Não. Teia torpe. Caramba. Interrompido. 14 de 20. Opa. A entrada da mina está bem ali. Ah. Gostei. Mas vamos matar essas aranhas aqui. E ver se a gente pega mais alguma missão daquela mulher. Tipo. Ah. Vai até o final da mina e mate aí o monstro. Ainda não pode sair. Tipo. Aranha mãe. Sei lá. Né. Vamos. Quantas faltam? Três só. Uh. Tem vocês duas. Opa. Mais uma. Só mais uma. Minha. Uh. Tem algumas pepitas aqui também. Eu esqueço de pegar as pepitas. Né. Mais uma aqui dentro do carrinho quebrado. Opa. Tem mais uma ali. Não. Não. Tem alguém matando ela já. Vamos. Dar um tag nela. Beleza. É minha também essa aranha. Quem é você? 119. Ah. Aquela sacerdotisa que tava lá naquela vila junto com a gente. Tem mais duas pepitinhas aqui. Vamos lá. Só coletando as pepitas. Cinco de dez. Excelentes. Vamos então. Para as minas. Mais uma pepita. Oito. Não. Sete. Sete. Oito com essa daqui. Oito. Falta poucos. Então vamos. Queres uns biscoitos? Vamos conversar com ela que agora nós terminamos as suas missões, minha cara. Sua grossa do caramba. Agora que eu fiz as missões pra você, você vai ser grossa assim. Arranca a sua cabeça, filha da mãe. Era melhor você ter ficado lá na mina, presa lá. Muito melhor. Senão eu vou arrancar a sua cabeça agora. Maldita. Você matou elas? Ah, muitíssimo obrigado. Isso aqui tava um pesadelo. Concluindo a missão. Você o salvou. Você é um herói pra mim. É bom mesmo. É isso aí. E se mantém ajoelhada perante o Flytor, a divina. Alguma missão. Pra que caiam sobre o convite. Obrigada por dar um jeito nas aranhas. Não sei quanto tempo eu ia aguentar. Tá bom. Então ela não vai dar a menor missão pra mim. Se você não se importa, eu vou sair daqui antes que mais daqueles bichos saiam da mina. Tá bom. Então tá. Eu vou dentro da mina porque, olha só. É dentro da mina que tem a mãe presa bílica. E a gente vai matar ela porque ela é um bicho estrela. Vamos aproveitar que a sacerdotisa tá aqui entrando e matando todo mundo sem problema nenhum. E a gente vai só coletando aqui as pepitas. As pepitas de prata. Excelente. Vamos, então. Sai pra lá, aranha. Sai pra lá. Vamos chegar chegando aqui. Olha só. Eu que quero matar a mãe presa bílica. Vamos embora. Pode vir todo mundo. Eu aguento todo mundo. Não tem problema nenhum. Já estou vendo a mãe presa bílica aqui. Eu vou acabar morrendo, né? Eu vou morrer. É isso mesmo. Eu vou morrer. Lararim. Olha só que beleza. Usa minhas habilidades. Uou, 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 uou. Deixa eu me curar. Deixa eu me curar rapidinho. Opa. 20 mil. Vamos lá. Deixa eu usar aqui as minhas habilidades urgentemente. Beleza. Toma. Vamos lá. Matando todos aqui. Eu preciso me curar. Antes que eu morra. Não, eu não vou morrer. Eu me nego a morrer. Eu sou um paladino. Deixa eu virar. Toma. Vamos lá. Ah, não. A sacerdotisa está ajudando a gente aqui. Olha só que beleza. Muito bem. Uou. Me amedrontou. Como assim? Como ousa me amedrontar logo após morrer, sua aranha? Maldita. Hã? Deixa eu farpa de azerita. Mais nada de interessante. Tá bom. Vambora então. Uhul. Simbora. Hihi. Então vamos lá entregar agora as missões, né? Chegamos aqui no alto da vigia. Vamos entregar as missões. Olha só que beleza. Lucília está aqui. Saúde, viajante. Está aqui as pepitas. Está tudo em ordem. Você encontrou o prata? Excelente. Ainda que seja pouco, qualquer quantidade de prata vai ajudar em nossos esforços contra o conventículo. O timoneiro firme prevalece. Ela nos deu arma prateada. O que eu vou fazer com essa arma prateada? Enfim. Temos que agir depressa. Um lastro estável. A presença de um ferreiro aqui na torre vai garantir que nossos inquisidores continuarão equipados para o combate. Muito bom. O que vocês descobriram na armaria? Sucatas. Está aqui. Concluir. Então o conventículo não limpou completamente a armaria? Que boa notícia. Até mais. Até o mais comum dos aldeões em Drostvar é bom de briga. Com essas armas poderemos transformar todos em resgatarmos... Que resgatarmos em soldados. Ah, concluir missão. Muito bom. Agora a Lucília tem mais uma missão pra gente. Um arsenal improvisado. Não sei muito de ferraria, mas estou vendo que essa prata não vai bastar para equipar todos nossos inquisidores. Temos que descobrir outro jeito de usar o material. Vamos torcer para que Balaster possa inventar algo criativo? Fale com Angus Balaster para criar uma arma de prata no alto da vigia. O conventículo pagará pelas atrocidades. Cadê você? Ele está ali dentro? Onde que está o Balaster? Não, ele está aqui fora. Beleza. E aí, meu caro? A Lucília falou para eu conversar com você aqui. Como esse lobo do mar pode ajudar? Vamos trocar uma ideia. Você consegue fazer alguma... Fazer uma arma de prata com essa prata? Agora não é o meu turno. Não tem muito aqui, mas acho que sei como maximizar o potencial dela. Bom, bom. Vamos lá. Mãos à obra, então. E deixa trabalhar nisso um minutinho. Enquanto isso, acho que avistei um canhão portátil velho na pilha de conselho. Pega ali pra mim. Vamos ver o que dá pra fazer. Tá, aonde que está esse canhão? Aonde? Ah, aqui. Tá bom. Canhão portátil surrado. Vamos ver se a gente acha essa porcaria aqui. Lararim, vamos ver. Ah, olha só. Tá aqui um canhão. Beleza. Segura essa mura. Você consegue fazer essa arma? Prossiga. Não tem muito aqui, mas acho que sei como maximizar o potencial dela. Ah tá, é pra colocar aqui, ó. Oh, caramba. Beleza, coloquei. E agora? É só dar uma ajeitadinha nesse canhão portátil. Hum. Aí, prontinho. Simples assim? Que beleza. Só falta dar um nome pra essa menina. O que tu acha de... Desbruxadora? Oh, gostei. Muito bom. Te adianta. Um arsenal improvisado. Tá bom, vamos clicar aqui. Ah, mas que belezura. Nos meus tempos, de marujo, a gurizada recheava os mosquetes de sucata quando acabavam as balas. Isso aqui vai fazer o estrago do que tu precisa. Com certeza. E vê se não atira rápido demais. Se não tomar cuidado, tu danifica a estrutura dela. Boa sorte. E bota umas bruxas pra dormir pelo velho Angus. Beleza, meu caro. Mas eu tô achando que vou deixar isso para o próximo episódio. Nós iremos testar a desbruxadora. Olha só o nome que interessante, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, dá um gostei. Compartilha pra dar uma força aí pro canal. Se você não é inscrito, se inscreva para os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã. Boa tarde, uma boa noite. Deixe depender do horário que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. Let it be. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.